Saber popular e conhecimento científico juntos no coração do sertão. Essa é a proposta da primeira conferência internacional em gestão ambiental colaborativa que começa amanhã em Souza, uma cidade da Paraíba. E é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é do coletivo Estação. O CIGAC é um super encontro de gente que vem de todo lugar do mundo para conversar, para entender, para se falar, para falar junto, para ouvir. É a ideia de pessoas que pensam pesquisa, pensam ciência, pensam arte, pensam tecnologia, sem fronteiras. A gente acredita que todas as instituições, sejam eles governamental ou não governamental, instituição de pesquisa, de extensão e de ensino, instituições que desenvolvem como associações rurais, elas possam entender a filosofia de convivência com o semiárido. Essa convivência não é só com o agricultor, com o homem da terra, não é só com a convivência também com os artistas, os professores, os pesquisadores. Como é que a gente convive com o semiárido? Está muito atrelada à ideia de Rio mais Vista, mas numa dimensão muito particular, que é a dimensão da conversa de redes. Não é a questão da rede social, não é a rede Facebook, não é o Orkut, não é o MySpace, não é também aquela rede social que a gente estuda classicamente na sociologia. É uma outra dimensão de ocupação de espaço, de fazer coisas de uma forma que as pessoas estão chamando de novo formato organizacional. E eu acho que a Cigarro tem muito a ver com isso. E eu acho que a Cigarro tem muito a ver com isso.